Fala aí galera, beleza? CatuGamer na área! Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um teste pra vocês de Dirt 4 rodando a nossa GTX 1050 juntamente com a configuração que tá aí na descrição do vídeo, pra gente tiver alguma dúvida e vamos lá galera. Bom galera, é o seguinte, o jogo tem bastante configuração personalizada e coloquei em 1080p, né, deixei o Anti-Ali X2, ficou muito bacana, ficou com o serrilhado nada e eu fiz essa configuração, caso vocês quiserem comparar com a minha, vocês setem igual porque galera, eu tô priorizando nesse vídeo a taxa de frame, vocês sabem que jogo de corrida é legal vocês terem sempre acima dos 60 fps, então eu busquei isso e eu fiz essa configuração caso você veio ver aqui pra comparar com a minha placa, vocês tem uma RX 460 ou a 560 que é parecida também ou outra placa que vocês quiserem ver como é que roda na minha 50, ou vocês só vieram pra assistir vieram só pra assistir, então tá aqui galera, você tem essa configuração que tá aqui ó essa configuração ficou muito boa, algumas coisas tá no ultra low porque consome bastante fps já testei, eu testei coisa por coisa, tô aqui faz mais de uma hora testando a configuração e essa foi a melhor, eu consegui rodar na faixa de 65, 70, alguns momentos que ela foi pra 55 mas ficou sempre nessa faixa fps, fps sempre alto, entendeu, mantendo a casa de 60 aí basicamente no 60 né, vamos dizer né, porque eu recomendo assim galera, uma coisa que eu deixei no raio que eu puxo aqui pra melhorar a qualidade visual assim no grafo, deixei no raio textura né, não consumiu toda a VRAM aí, ficou na casa do 1900 e 1960 e ficou muito bacana galera, então se vocês quiser comparar tá aí essa configuração pra vocês rodarem, entendeu, lembrando que esse vai 1080p cara, pra 900p ainda consiga aumentar algumas coisinhas ainda, entendeu, vou dar um Apple aqui, bom galera, é o seguinte, o jogo não consegui abaixar o áudio totalmente, ele só abaixa 50%, então com certeza vai cobrir minha voz porque eu tô gravando com o Shadowplay né, então nos momentos que eu estiver correndo, eu vou deixar só a corrida rolando mesmo pra vocês verem aí, pra vocês tirar conclusões, vocês comentam nos comentários aí, legal, a participação de vocês, comentando como é que ficou na máquina de vocês e tal, o cadu rodento e tal com a furação ficou assim, assim, assado, então é legal a gente trocar essa ideia aí, bater informação, também saber como é que tá rodando as placas parecidas com a 1050 também né, ou com a GTX 1050 Ti, tem muita gente no canal aqui que acompanha também, tem essa placa né, então bora lá galera, só vou deixar rolando a gameplay aí, então bora velho Você pode ver galera, que o Digger 4, ele veio com uma jogabilidade bem mais fácil pra eu ver, já que eu jogo com teclado, pra mim veio até bom cara, eu gostei de jogar, você pode mudar a câmera em diversas posições, que eu conheci ó, me dá tudo quanto é jeito pra vocês verem né, aí não veio que o famoso teste benchmark que tem a empresa né, bom, eu pelo menos não achei no menu, aqui é pro lado tanto, dirigindo né, vocês não estão ensinando a jogar ali cara, eu não entendo nada em inglês, o jogo não veio em português, pra quem tiver se perguntando, e pra quem quiser vou largar o link na descrição do vídeo onde eu baixei, instalação é muito simples tá, muito de boa mesmo, uma planta muito bom, baixei rapidinho, e vou largar o link na descrição do vídeo onde quiser baixar aí, A gente já vai tá aí na descrição do vídeo, acho que tá ensinando a jogar ali cara, mas não tô sabendo fazer essas coisas não cara, não tô sabendo fazer essas coisas não cara, eu sou ruim pedir cara de correr galera, ainda mais de rali ainda velho, vocês não ligam pra jogar thinner não, entendeu? E aí galera, então quando tiver essas bolas pra vocês, FPS bem alto, eu recomendo vocês configurar na comparação de vocês pra manter FPS alto, entendeu? É recomendado isso, então fica aí quando deu esse critério, esse P, quem gosta mais de gráfico, menos FPS, mas esse teste não é voltado pra isso, tá trazendo jogatina fluida né, acima dos 60 frames, vou até mostrando ali ó, pra galera que tá se perguntando da Intel HD eu vou trazer um teste também pra vocês ver como é que roda no Intel HD, Concluiu ou não vai? Eu não saio dessa pista cara, eu tenho que correr aqui 3 vezes, eu não consigo sair daqui, hahaha, Ah, literatura do inglês aí, eu tinha colocado yes, eu vou colocar no outro, eu não consigo sair, ah, consegui sair, graças a Deus, Aí tem a dificuldade aqui cara, tem que pegar mais fácil, Ahn, dificulte, bônus, ganha bônus, champions, aqui não consegui dirigir mais nem fuder, hahaha, Eu tenho que me rei disso aí mesmo galera, Vamos pegar outra pista pra vocês ver que mais fica só numa pista né, vamos ver se tem diferença, eu nem joguei em outra pista nada, Vamos lá véi, solta o freio de mão aí mano, tem um gráfico bonito cara, mesmo apesar de não tá no máximo galera, o gráfico é bem bacana viu, Ó, bem bonito cara, ah, tem que fazer de, ah, tô fudido, não vou poder fazer isso com a minha, rapaz, É, mano, consegui, eu nem sei da onde que tem que fazer isso cara, Será que tá certo? Ui, é, não liga pra jogar time não, isso aqui é um teste viu, não é ensinando a jogar jogo de corrida não, Eu sou péssico, ainda mais não tem clave aí, ó, Você vê pra ver e ensinar a jogar aqui nesse vídeo, não é todo lugar, Nem sei que nem sonho que tem que fazer aqui cara, Tô tão andando e testando pra vocês verem, ó, Ih, ó, chocou, Que banda, Olha a FPS tá muito bom cara, recomendo assim cara, não joga FPS baixo de corrida não, porque é zica mano, Tá muito bom, Tem que usar o freio, o freio aqui do espaço , né para dar uns eject down, . . . Vezes faz memories pra vocês mesmo? Vamos lá Jogo grande pra caramba 31GB Pra quem curte é um ótimo jogo Eu não gosto muito não, não gosto mesmo na verdade Pra quem curte Ah, esse mapa aqui tá bem mais Vai ter que fazer alguma coisa aqui Vamos lá, sai daqui Quero correr mano, correr com um monte de carro Tá complicado Eventos, eventos aí Free player, academia, dito, competitivo, multiplayer O que é, será que é aqui? Vamos ver se é aqui O problema é que eu não entendo inglês, cara Será que eu vou rodar aquela mesma pista de novo? Ah não, cara, de novo que não Vamos lá, se você achou que eu vou ir com outros carros agora Ah, agora sim, velho Agora vai Bora Nem sei configurar Nem pra ver que é legenda em português também Codemaster Cadê os carros, mano? Bora lá, galera Bora Uhul, lasqueira Duas pessoas comentando que o jogo não é arcade, né? Simulação, rapaz Simulação, rapaz Então se eu tiver uma simulação eu tô perdido, velho Não é difícil a gente controlar isso Ah, pode usar uma característica de efeito na tela agora, galera Agora é caro de 60 pés Dá pra ver pôr não, cara Não é que faz? Ixi, agora foi eu Já não deu isso bem, por si Vem, imagina vendo pôr nenhum, cara Olha isso, tô em segundo ponto, cara É por tempo, cara É mó estranho, sei lá Deve ter mais corrida, mais pra frente com um monte de carro Deve ter outros tipos de jogar e etc Mas aqui foi só um teste pra vocês verem como é que funciona o jogo aí na minha configuração, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, curtido Não esqueça de avaliar e comentar, que seu comentário é sempre muito importante Se gostaram do trabalho, se inscrevam no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais Até o próximo vídeo aí E foi!